Santo, 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 Deus Onipotente, Santo, 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 Deus Onipotente, Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Enio, os irmãos têm que honrar este homem, porque ele tem sido um servo, um fiel, e um homem que ama o Senhor, e que tem o coração totalmente voltado para as coisas de Deus, um servo, e então a palavra de Deus assim, diz assim, em Hebreus, obedecei a vossos pastores, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, então Deus deu a esta igreja um pastor segundo o coração de Deus, e este jovem pastor tem sido bênção para muita gente e também para a minha vida, porque tenho visto nele um homem completamente consagrado ao Senhor, então agradeço a vida pela vida doente da sua família. Nós tivemos então uma maratona nesses dias de dez ou mais horas de prevenção, e eu ontem não sabia porque ele estava voltando para casa com os pés doendo, porque ele tinha ficado de perto às três da tarde até às nove e meia da noite, foi direto. E concluímos hoje pela manhã, e falamos hoje pela manhã ao encerramento sobre a mensagem da alegria completa. E eu espero que todos que estiveram aqui hoje puderam entender a revelação de Deus e usufruir de santidade real, da alegria de estar em plena comunhão com o Senhor. Então nós vamos prosseguir hoje. Eu tenho quase certeza que já preguei o que eu vou pregar aqui hoje, uma vez que estive aqui, sim, sim, vou repetir, vou fazer igual. Paulo diz, a mim não me desgosta e a segurança para vós outros, que eu vos fale as mesmas coisas. Então, se os irmãos não sabem, a palavra mais empregada no Novo Testamento para ensino, a palavra grega é katekel, aí que vem a palavra katequese. Katekel significa ensino por repetição. Esta é a palavra mais empregada no Novo Testamento para ensino, repetição. Temos que ensinar poucas coisas que sejam bem compreendidas, bem assimiladas, para que possam ser bem retransmitidas. Não adianta nós ensinarmos muitas coisas de forma superficial e que não fiquem absorvidas. Então, eu hoje, provavelmente, vou repetir muitas coisas do que falamos nesses três dias, inclusive, inclusive ilustrações, porque as ilustrações são muito importantes para fixação de verdades. Então, não estranhe se houver algumas ou muitas repetições. Nós vamos começar com uma verdura. Eu disse aqui uma vez, vou repetir. Fazer pergunta é me arriscar. Corremos o risco de ter respostas indesejadas. Eu me lembro de um contexto aqui de um pastor que assumiu o pastorado de uma grande igreja, logo no primeiro domingo, ele estava naquela igreja e resolveu fazer uma visita às classes da escola dominicana. A primeira classe que ele entrou foi dos adolescentes. Logo que ele entrou na classe, os adolescentes ficaram meio assustados, o pastor novo, aqui na classe, não é? Aí, o pastor se dirigiu ao professor e disse, não, não, não se preocupe, eu só quero fazer algumas perguntas para os alunos. A professora, muito solista, disse, pastor, fique à vontade, pode se dirigir à classe, perguntar o que o senhor quiser. Aí, ele viu um menino, assim, na segunda fila, com cara de espérito, e falou assim, você, como você chama? O ministro gostava. Pastor, eu me chamo Pedrinho, tá bom, Pedrinho, você, me diga quem foi que derrubou as muralhas de Jericó. Pastor, mas nessa igreja, o que pastor? Tudo o que acontece, Deus coloca a culpa em mim. Mas eu garanto para o senhor que não fui eu. Aí, o pastor olhou para a professora, assim, meio assustado, falou assim, mas a senhora explica essas respostas do menino, como é que é isso? Rapaz, esse menino realmente é muito relevante, é muito relevante, mas ele deu uma virtude, ele é sincero. Se ele está dizendo que não foi ele, eu não vou ver. Aí, o pastor saiu escandalizado lá, na classe, no corredor, encontrou o diretor da escola do Pincar, e falou assim, e contou para ele o que aconteceu, e o diretor da escola do Pincar falou assim, ah, pastor, o senhor está chegando agora, e nós, não se preocupe, essa igreja é uma igreja com muito potencial econômico, não tem problema, a gente faz o levantamento de uma oferta e manda reconstruir o muro. Eu, então, espero ter respostas melhores, é o senhor. Minha pergunta é, qual é a grande doutrina, qual foi a grande doutrina resgatada pelos reformadores do século XVI, que estava perdida na trajetória histórica da igreja? do que era a principal e pastor no vale? Qual a principal doutrina que nos distingue do catolicismo romano? A principal. Salvação em Jesus Cristo. Não foi? Salvação por meio de Jesus Cristo. Salvação pela graça. O que é isso? Salvação pela graça. Salvação pela graça é a nossa maior e principal doutrina, é o que realmente caracteriza uma igreja genuinamente evangélica. Essa doutrina diz que a salvação é um ato de receber e não de fazer. Salvação não é uma conquista humana, é uma dádiva divina. O que nos distingue do catolicismo, basicamente, é essa doutrina. O catolicismo histórico vem ensinando que a salvação é uma conquista do homem. Ele tem que galgar as escadas da melhora, de ir-se melhorando e se purificando até estar apto ao reino de Deus. É a mesma doutrina espírita. Com diferença que o espiritismo ensina que as pessoas irão retornar para estarem num processo de purificação, melhorando o seu karma. O catolicismo ensina que há uma escada que o homem tem que acender dispostos para ir se melhorando e, quando vai, não está ainda pronto, tem que purgar num determinado lugar até estar refinado para a eternidade. Então, no fundo, no fundo, o catolicismo tem ensinado que a salvação é fruto do esforço humano. Graça significa que a salvação é dátil, é presente, não é conquista do homem. Então, poderíamos dizer que a palavra graça significa, então, que salvação é um ato de receber e não de fazer. Claro? e a santificação. Fazer ou receber? Fazer. Fazer. Se esforçar. Para se santificar. E aí que está o nosso engano? As igrejas evangélicas, que entenderam bem a graça, o que concebe a salvação, não entenderam ainda a graça, o que concebe a santificação. A santificação também é pela graça. A santificação é um contínuo receber e não um contínuo fazer. É isso que nós iremos refletir nesta noite. E vamos começar com Romanos, capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu fim, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vou ler de novo, vocês vão prestar atenção. Olha para mim. Porque se nós, quando inimigos, Paulo está dizendo que nós nascemos aqui neste mundo, inimigos de Deus por natureza. É isso que a palavra está dizendo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte, o seu filho, muito mais agora, que já fomos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que é isso? que salvação é essa? Veja bem, presta atenção. Paulo está falando aqui de outra salvação. Será que isso é uma solução? porque se nós, quando inimigos, éramos inimigos, fomos reconciliarmos com Deus mediante a morte de inimigos, fomos transportados para o reino do filho amado, transformados em amigos. O escrito de dívidas que era contra nós foi cancelado, meu nome foi retirado dos livros da morte e escritos no livro da vida. Eu fui transportado para o reino do filho amado. Já não resta nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. não é isso? Ele está falando. Éramos inimigos e fomos reconciliados pela morte substitutiva. Pela morte de Jesus, eu fui transformado em Ami. Eu fui salvo de toda a penalidade do pecado. Meu nome foi para o livro da vida. Aí ele fala agora para esses, muito mais agora que já somos amigos, que já fomos reconciliados, nosso nome está no livro da vida, muito mais agora, seremos salvos pela vida de Jesus. Ele está falando de outra salvação. Porque ele está falando para pessoas salvas, dizendo que seremos salvos, não pela morte, mas pela vida de Jesus. E aí? Então, quando estudamos cuidadosamente o Novo Testamento, descobrimos que o Novo Testamento emprega a palavra salvação com três usos diferentes. eu já fui salvo de toda a penalidade do pecado. Não comparecerem mais diante do trono branco para julgamento. Já passei da morte para mim. Isso é uma história. Já aconteceu comigo há quase, mais de 50 anos atrás. Isso já aconteceu. eu já estou no time dele. Não resta mais condenação para mim. Se empacotar hoje, eu vou embora com ele. Aqui estou minha dívida. Mas eu estou sendo salvo pela vida de Jesus do domínio do pecado. É pela vida dele em mim que eu estou sendo salvo do domínio do pecado. E eu serei salvo da presença do pecado pela volta gloriosa de Jesus, pelo arrematamento ou pela morte. Então, eu já fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. A maior parte do Novo Testamento trata do segundo aspecto da salvação. Como é que nós podemos ser salvos do domínio do pecado pela vida de Jesus em nós? E é importante que compreendamos hoje o que Paulo estava dizendo quando afirmou logo já não sou mais eu quem vive, mas é Jesus que vive a sua vida através do meu corpo. é isso que nós vamos parar hoje para refletir. O outro texto que vamos ver logo em seguida é Marcos capítulo 6 versículo 3 voltaram os apóstolos a presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse vim de repousar um pouco à parte no lugar de exéria porque eles não tinham tempo nem para comer visto serem numerosos os que iam e vinham. então foram sós do barco para um lugar solitário. Muitos porém os viram partir e reconhecendo-os correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não tem pastor e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram é deserto este lugar e já avançada a hora despede-os para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias comprem para si o que comem. Porém ele lhes respondeu dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram iremos comprar duzentos cenários de pão para lhes dar de comer e ele lhes disse quantos pães quentes e de ver e sabendo eles responderam cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde e o fizeram repartindo-se em grupos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta tomando ele os cinco pães e os dois peixes e hervendo os olhos aos céus abençoou e partindo os pães Deus aos discípulos para que os distribuíssem e por todos repartiu também os dois peixes e todos comeram e se partaram e ainda recolheram doces cestos cheios de pedaço de pão e de peixe e os que comeram dos pães eram cinco mil homens não contavam as mulheres nem as crianças então eu faço uma estimativa que deveria estar reunida ali mais de dez mil pessoas que passaram o dia inteiro atrás de Jesus ouvindo e querendo ouvir e chega à tarde os discípulos chegam a ele com uma preocupação legítima e sugerem a Jesus despeça as multidões para que eles saindo pelas aldeias encontrem comida porque senão poderão desfalecer de fome porque estão o dia inteiro sem comida mas ao invés de acatar-lhes a sugestão Jesus lhes deu uma ordem perturbadora o que que Jesus falou pra eles não não é necessário despedi-los dá-lhes vós mesmos de comida parei pra pensar ele deu esta ordem aos discípulos no lugar deserto longe de cidade longe de aldeias não, não não é necessário os pedidos arranje comida pra eles com o olho todo vocês entenderam o que ele falou nossa uma comida aqui no meio desse nada pra dar alimentos desse povo o que será que Jesus lhes deu uma ordem que sabia ser impossível a eles obedecer Jesus tinha três discípulos o primeiro era levá-los a avaliar a sua responsabilidade porque Jesus detectou deles que eu chamaria de síndrome do avestruz dizem que o avestruz quando está sendo perseguido ele enterra a cabeça na areia não sei se isso é folclore ou se isso é um fato mas é um comportamento muito bizarro ele está sendo perseguido ele enterra a cabeça na areia se isso é verdade eu não sei mas eu entendo se for verdade e o que que acontece porque isso já aconteceu comigo quando eu era criança já tenho os meus cinco e seis anos de idade quando a gente brincava de esconder e era a minha vez de esconder eu ficava num canto com os olhos fechados porque eu raciocinava assim se eu não estou vendo ninguém então ninguém está me vendo e obviamente que isso me tornava uma presa mais fácil e deve e se o raciocínio do avestruz era esse também se tornava uma presa mais fácil e Jesus detectou nos seus discípulos essa essa síndrome essa tendência de querer fechar os olhos para fugir dos problemas e Jesus queria confrontar-nos com o problema não escapem do problema porque na realidade eles estavam como que dizendo para Jesus despede, despede, despede esse povão para que eles encontram comida tira da frente da gente esse problema o primeiro objetivo de Jesus era levá-los a enfrentar levá-los a perceber a sua responsabilidade tem muita gente que pensa que um bom governo eu me lembro de Jânio Quadros quando foi governador prefeito da cidade de São Paulo havia uma favela horrorosa das margens do rio Pinheiros verdadeiro lixo humano nas periferias daquele rio os ricaços que desciam das mansões do Morumbi ficavam incomodados com aquela miséria humana Jânio Quadros esparreu todo aquele lixo humano para a periferia urbanizou as margens do rio Pinheiros ficou tudo muito lindo isto para alguns é um ótimo governo afastou para longe dos olhos o problema Jesus percebeu nos seus discípulos essa tendência e ele estava dizendo não encare a fé cristã não é uma meditação transcendental para levar a pessoa humana para levar as pessoas a escapar da dor pela meditação transcendental a fé cristã é confronto com a dor a fé cristã é cruz esse é o primeiro objetivo Deus tem a intenção de que nós sejamos santos como ele é santo ele não está brincando quando diz sede santos porque eu sou santo é a intenção real do Senhor e ele espera que nós compreendamos isso com profundidade o segundo objetivo de Jesus e eu fico pensando será que Jesus esperava que Pedro líder natural daquele grupo diante daquela ordem será que Jesus esperava que Pedro comandasse uma corrida às padarias gente vocês ouviram então pé na estrada pé na estrada daqui meia hora todo mundo de volta com comida para esse povo vamos lá depois de meia hora de frustração chegam com um cunhadinho lá dentro do cheiro seria esse o objetivo de Jesus produzir com seus discípulos essa frustração aí quando Jesus os vê perplexos quando Jesus percebe os discípulos perplexos diante daquela pergunta ele fala quantos estão estertos e de os irmãos eu não acho que os discípulos diante daquela pergunta tiveram uma postura leviana será que eles pensaram assim será que eles falaram para Jesus assim nós meio ruim nós nós tínhamos de comer ó Jesus conta outra vai conta outra piada eu não acho que eles tiveram essa atitude leviana eu acho que eles ficaram perplexos quando Jesus os viu perplexos eu acho que Jesus espera de nós é perplexidade quando você lê o segundo monte e você lê palavras assim se alguém lhe ferir uma fácil que eles se alguém odiar em seu coração já matou se alguém olhar com tensão curajado erou amai os vossos inimigos e orai pelos que nos perseguem quando você lê isso na bíblia qual é a sua reação eu tenho visto muitos crentes que tem uma reação leviana lê isso na bíblia quem dá outra faz quem é que dá outra faz quem é que não olha com intenção e coragem o que é isso eu vejo muito crente com essa atitude leviana mas o que Deus espera diante diante da nossa aventura no sermão do monte é que fiquemos perplexos caramba olha o padrão que Jesus estabeleceu aqui quando ele nos vê perplexos ele faz a mesma pergunta que fez aos seus discípulos há mais de dois mil anos atrás quantos pães tem e de ver aí eles falaram olha que nem pensando nisso quem sabe muita gente trouxe um lanche um piquenique e a gente reúne tudo e faz um piquenicão e resolvemos o problema não aí saíram no meio do povo procurando o que tinha e depois de algum tempo de procura constataram que no meio daquela multidão só havia cinco pães e dois peixes segundo o objetivo de Jesus é levar-nos a avaliar o que é que nós dispomos levar a avaliar a nossa disponibilidade quando nós nos convertemos nós estamos com o coração cheio de desejo de servir ao Senhor e ouvimos e ouvimos de Jesus dai e desvórdio como é sede santos porque eu sou santo aí nós saímos para dentro de nós para procurar forças para amarmos os inimigos para darmos a outra face e ficamos perplexos porque não encontramos isso e vamos aí Jesus chega e diz quantos pães temos e a gente vai e procura e procura e descobrimos o que? que nós só temos cinco pães e dois peixes todo convertido aqui tem os cinco pães e dois peixes no nosso caso o que que são os cinco pães e dois peixes? nós temos um querer escuta bem toda pessoa nascida de Deus ela quer agradar a Deus ela quer obedecer a Deus ela quer ser santa ela quer honrar ao Senhor mas querer amar os não amáveis querer dar a outra face querer servir é como cinco pães para dez mil é nada percebe? se você é convertido você tem o querer uma marca da pessoa convertida é que ela ela tem os cinco pães e dois peixes foi Deus que implantou em nós o querer diz a palavra foi Deus que implantou em nós o querer agradá-lo a palavra diz que foi ele que operou em nós dando o querer como o realizado então esse querer o descrente não tem a pessoa não convertida não tem os cinco pães e dois peixes a pessoa não convertida não quer agradar a Deus não quer obedecer não quer a vontade dele mas aquele que foi salvo olha pra dentro do seu coração e ele quer mas esse querer não lhe dá forças para amar os não amáveis para dar a outra face para olhar com intenção pura o querer se assemelha a cinco pães e dois peixes e quantos discípulos constatam isso eles viram a realidade olha lá na frente e vem Jesus com a mão assim eu fiz o mundo a partir do nada e posso multiplicar esses pães a partir do nada entregue-me o seu nada e os discípulos passam para Jesus os cinco pães e Jesus então quebra quebra e continua porque Jesus queria levar os discípulos realmente a terceira terceiro objetivo de Jesus era levá-los a avaliar a sua total impossibilidade é impossível sermos santos como Deus é santo nós não temos função mas ele então está dizendo entrega entrega quando nós entregamos e ele nos quebra ele faz ele e ainda sobram doze cestos cheios então é ele que faz então nós precisamos entender o que que é quebrantamento quando nós entregamos nossa vida para ele ele vai nos partir dói porque ele vai lidar com o nosso problema central que se chama soberbo a parte mais dura do corpo humano é essa aqui ele vai nos pulpar então você quer ser quebrado para você ser multiplicado para que sobrem dois cestos doze cestos cheios para que você seja santo como ele é santo você tem que ser quebrado e ele vai fazer isso e ele está esperando que você sirene entregue o seu nada a ele e isso nos leva para um outro texto que é João capítulo quinze todos conhecemos principal versículo desse capítulo diz assim eu sou a videira e vocês são os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim sem mim vocês podem fazer só cinquanta por cento porque sem mim dá para vocês fazerem dez por cento sem mim nada comigo tudo tudo posso aquele que for eu vou lhes dar uma outra figura Jesus podia usar uma figura mais moderna e dizer assim eu sou a central elétrica e vocês são as lâmpadas nós somos como lâmpadas nascemos no supermercado de água e aí uma lâmpada lá no supermercado grita para ela brilha não vai brilhar não tem energia na lâmpada nós somos iguaizinhos nascemos como aquela lâmpada não tem vida em nós não tem poder em nós mas um dia fomos comprados por um elevadíssimo preço e fomos colocados em Cristo fomos colocados no bocal essa expressão aparece mais de sessenta vezes no novo testamento se alguém está em Cristo conversão foi sermos comprados do supermercado de Satanás e sermos conectados em Jesus e aí o interruptor é aceso e a lâmpada brilha é isso que aconteceu conosco é você era impotente você não tinha vida em você você não conseguia brilhar você não conseguia dar fruto absolutamente impossível mas quando fomos colocados nele brilhamos o fruto vai nascer na ponta do garbo mas não percebemos a existência do interruptor o que que significa o interruptor o que que é interruptor é o interrompedor interruptor é algo que interrompe separa os filhos pode separar um fio de cabelo que a corrente não passa não é isso e o que que é o interruptor na nossa vida se chama pecado por isso que afirmamos que não tem diferença de pecar quando tem há uma diferença enorme entre você ter um ódio no seu coração e você chegar lá e descarregar um revolver sobre uma pessoa há uma diferença monumental mas em que sentido não há diferença é que qualquer pecado deste tamanho ou deste tamanho de um fio de cabelo corta a corrente apaga a lama é nesse sentido que não há diferença o grande problema da maioria dos crentes é que eles estão apagados eu estava ilustrando aqui hoje na manhã usei o Enio de cobaio vamos imaginar esses dias estou aqui o pastor Enio uma pessoa tão gentil mas vamos imaginar que ele me pisou no carro ele me feriu com uma palavra eu quando ele me feriu eu fiquei controlei por fora lá para lá subiu do meu coração morte quando subiu esse ódio do meu coração minha lâmpada o que? apagou essa lâmpada apagou por causa do pecado dele? foi? apagou por que? para dormir o pecado eu vou embora para casa no escuro e falamos o Enio não podia fazer isso que coisa onde já se viu eu fico concentrado no erro dele eu eu passo amanhã concentrado no erro dele falamos que é um assunto passo depois de amanhã concentrado no erro dele até que o Espírito Santo me caia a ficha Senhor eu matei o Enio no meu coração vai perdoa e reconeca e entra em mim a vida de Jesus entra em mim o poder da vida de Jesus que me capacita a perdoá-lo a amá-lo porque em mim não tem poder percebem? isso é o interrompendo mesmo que estejamos nele nós podemos essa corrente pode ser cortada e Jesus diz se permanecer de mim poder estar se permanecer de mim vamos brincar então o segredo da vida cristã é permanecer de mim será que é uma permanência ininterrupta? não ninguém fica permanente ininterruptamente agora você pode imaginar você reagiu como eu reagir como o Enio recaminosamente apagou minha corrente mas eu fiquei concentrado no erro dele passa um dia dois dias apagado e querendo que ele resolva isso comigo e eu não trato de mim isto é o que afunda os casamentos as pessoas no relacionamento conjugal ferem um com o outro e ambos ficam concentrados no outro na culpa do outro e não lidam consigo mesmos o segredo de andar permanente em Jesus é a vida da pessoa quebrantada crente quebrantado é aquele que aprende a lidar com seus pecados porque o que rouba a minha corrente o que rouba a minha alegria o que rouba a minha paz é o meu pecado não é o pecado que ele cometeu contra mim o pecado que ele cometeu contra mim trouxe à tona algo dentro de mim que reagiu pecaminosamente mas Deus em todo o tempo está esperando que eu aprenda a lidar comigo quando eu olho no espelho da pia lá no meio da minha casa eu vejo o meu rosto me abaixo da pia e lavo o meu rosto quando eu olho no espelho eu não vejo o rosto da minha esposa eu vejo o meu quando eu olho para o espelho da graça de Deus eu vejo o meu pecado e esse pecado meu que corta correntes e eu preciso apenas me curvar e me lavar podemos assim diuturnamente nos banhamos se cinquenta vezes por dia você for desconectado imagina você não precisa passar uma semana desconectada agora pode ser que hajam crentes aqui que estejam meses desconectados no escuro porque não aprenderam ainda a lidar com o seu pecado então o pecado é uma coisa que a gente tem que lidar diariamente é como tomar banho a gente tem que tomar banho diariamente para limpar os povos não é então Deus quer quebrar esses corações endurecidos que nós temos e nos levar a esta permanência na vida e agora vamos para outro texto que foi o texto que nós medicamos pela manhã primeiro João capítulo 1 Deus é luz e não há nele treva nenhum significa que Deus é autêntico não tem subterfúgio não tem nada de pago tapete não tem carta na mão João está dizendo a mensagem que da parte dele temos ouvido é essa que Deus é luz e não há nele treva nenhuma se dissermos que estamos em comunhão com ele e andamos nos escondendo andamos nos camuflando mentidos vivemos uma farsa se porém andarmos na luz saímos para fora dos nossos quartos fechados se andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado quer dizer que andar na luz não é não pecar porque se andarmos na luz o sangue nos purifica quer dizer que andar na luz não é não pecar é perceber quando falhamos chegamos e ele disse confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo hoje pela manhã nós trabalhamos nesta questão aqui se confessarmos se admitirmos ele é fiel e justo para fazer o que? primeiro nos perdoar ele perdoa totalmente eu contei aqui imagina uma mãe de primeira mãe de sem experiência como se fala mãe de primeira viagem a mãe de primeira viagem arruma o filho primeiro mas uma mãe experiente não ela se arruma primeiro para arrumar o filho mas imagina uma mãe de primeira viagem que tem uma brazinha de 4 anos de idade fogo pulo e ela arruma o menino primeiro deixa ele o príncipe diz assim agora não vai brincar na terra a mãe vai se arrumar geralmente ela até morre quando ela vem pronta vai sair o menino parece que chegou num rali nas montanhas aí ela faz cara brava e ele começa a chorar mãe me perdoa me sujeitou perdoa mãe me perdoa vai sair com ele para a igreja daquele jeito não vai tirar aquela roupa vai botar ele debaixo do chuveiro vai dar aquele banho vai pegar outra roupa príncipesca vai vestir vai deixar o zébilo a palavra diz que Deus perdoa e não só perdoa ele dá esse banho ele nos purifica mas a mãe pode sair com ele assim você vai ver mulher que está próxima vez te pega Deus não uma das verdades mais gloriosas que eu já ouvi na minha vida ouvi de um pregador inglês que diz que chegava Jesus dizendo Senhor vem paciência estou eu aqui de novo peguei desde a mente e Jesus diz para ele de novo porque é a primeira vez sabe que Deus nos perdoa ele purifica e ele esquece como se nós nunca tivéssemos pecado na nossa vida será que podemos criar um assunto é isso então quebrantamento viver quebrantar a diferença de um crente endurecido para um crente quebrantado o crente endurecido é aquele que quando ele peca ele fica mais duro e resistente ele não é culpa dos outros mas o crente quebrantado é aquele que já descobriu que os seus problemas não estão fora dele eu sou o meu problema é como eu reajo a vida que é o meu problema então nós vamos ver agora um homem um homem que eu admiro muito eu acho que só a eternidade dará a chance da gente conversar com esses personagens maravilhosos da história e um homem que eu vou conversar muito com ele a glória é o pedrão então ambos não é o homem mais importante do novo testamento certamente o homem mais importante do novo testamento foi o apóstolo do Paulo mas Pedro foi o homem que estava há episódios fantásticos sobre ele que nós lembramos Jesus o chamou para ser pescador de algo e quando ele apareceu que o seu irmão trouxe Jesus foi dizendo para ele assim Simão filho de João tu serás chamado certas lembra disso? quando Jesus no primeiro dia ele encontrou com ele tu serás chamado certas e não deu maiores explicações foi a única vez que ele não levantou a voz e disse mas peraí que negócio de certas é isso? ele era assim ele levou essa para casa foi a primeira vez Jesus não explicou e isso ficou no ar três anos se passa eles estão reunidos Jesus pergunta o que que andam dizendo por aí a melhor aí cada um falou lá na feira ouvi o cara falando lá que o senhor é o grande profeta que era para vir ah o outro lado disse que o senhor é Elias que ressuscitou e assim foi falando todos consideravam Jesus grande e ele falou e vocês o que vocês pensam e o Simão disse tu és o Messias tu és o Cristo o Filho do Deus e Jesus disse o que ele olha o que Jesus responde para ele eu também te digo que tu és Cephas ah finalmente ele vai falar do tal do Cephas ele pensou assim eu também te digo que tu és Cephas sobre esta pedra e te ficarei a minha igreja sabe o que Jesus estava falando Cephas significa pedrinha fragmento de rocha vem do Aramaico e corresponde a Petros em grego Cephas é Aramaico e Petros é grego e Pedro é português só que significa pedrinha o que Jesus disse e eu também te digo que tu és uma pedrinha e sobre esta rocha esta pedra edificarei a minha igreja e o cristianismo histórico entendeu errado a igreja seria construída sobre ele Pedro Jesus estava fazendo um contraste de palavras fantásticas Pedro era como a areia um grão de areia e Jesus termina o sermão do monte dizendo todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e não as pratica é comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e vieram os rios os ventos e deram contra ela e ela caiu mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha e vieram as tempestades e ela não desabou porque estava edificada sobre a rocha Jesus estava dizendo que a sua igreja não seria construída sob o caráter volúvel e humano que Pedro era um exemplo típico que a sua igreja seria firmada na rocha e ele Pedro na sua primeira epístola diz ele a rocha a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores então essa revelação Deus deu a Pedro e este homem teve ocasiões fantásticas na sua vida nós vamos lembrar algumas vocês se lembram quando Jesus mandou os discípulos atravessar o mar que ele queria ficar no monte sozinho lembra? quantos foram? aí Jesus foi sozinho e lá depois de um tempo o mar se tornou revolto e quase afundando o barco e aí Jesus desce no monte e vem em direção a eles e eles pensam que é um fantasma porque havia uma crença de que quando a embarcação estava para afundar o fantasma vinha buscar as pessoas e eles pensam que chegou o fantasma aí o fantasma gritaram apavorados e Jesus diz não tenho medo sou eu aí quem entra e sai de frente olha só se és tu manda-me ter contigo Jesus disse o que? não, não fica aí você não dá conta não Jesus falou o que? vem olha o barco o mais frágil que fosse ele dava alguma segurança mas ele desceu no barco não sabia o quanto ele foi mas ele foi e andou reparando porém na força do vento teve medo e começou a voltar e gritou salva o senhor socorro e Jesus o pegou e o colocou novamente no barco eles tinham levantado ele não levava lição mal feita para casa quantas ocasiões ele questionou a Jesus e aí a gente lembra daqueles episódios na cerimônia do lava-pés que falamos aqui esses dias quando Jesus chega lá e começa a lavar os pés dos discípulos ele diz o meu senhor de jeito eu que deveria lavar os pés deixa eu me lavar o calão do senhor e Jesus fica frio fica frio você não está entendendo aí Jesus não vai lavar não vai mesmo se eu não te lavar os pés não tens parte então se a questão é ter parte contigo não lava só os pés não lava tudo assim era ele e há episódios fantásticos na história de Simão mas eu quero entender é no ele está lá em Mateus 26 quando Jesus fala para eles que a perseguição ia chegar e que todos eles iriam abandonar sabe como é que foi a reação Pedro Pedro olhou assim de lá e falou peraí o senhor nunca falou bobagem até hoje é a primeira vez o senhor está falando uma grande besteira e eu não sei desses colegas meus não mas eu estou contigo no ar aí Jesus falou Pedro Simão quer que você saiba que o diabo te requisitou para te peneirar e antes que o galo dante você vai me pegar três eu peraí o senhor está falando uma coisa boa o senhor desconhece o meu potencial o senhor não sabe eu estou do teu lado para o que deve é posso estou disposto a morrer contigo aí a gente sabe o que aconteceu Jesus pega Simão mais dois Pedro Pedro, Tiago e João e vai lá para o Gersê e lá Jesus manda que eles esperem que aborem e ele adianta-se um pouco e começa a orar e a sua ação e a orar é um momento horrível e os três estavam lá dormindo Jesus nos encontra dormindo e aí volta de novo e aí quando estão lá os Gersê chegam os soldados e Judas vai lá e beija o rosto de Jesus identificando quem era ele porque eles se vestiam de maneira igual e aí os soldados agarram Pedro vê os soldados agarrando Jesus tirando-lhe as vestes e fazendo passar com todo vexame e Pedro fica doido e aí diz a mim que ele pegou a espada e acertou a orelha no tal de mal ele queria provar que ele estava ali aí Jesus pega a orelha do mal e bota no lugar e diz Pedro se eu precisasse a espada ia chamar uma legião de meus anjos aí ele começa a perceber os soldados pegando Jesus desonrando Jesus e aí ele começa a ficar apavorado e começa a ficar de longe e vai se afastando e os soldados o levam e ele vai de longe seguindo e chega até a casa do sumo sacerdote e lá onde ele fica se aquentando no meio de alguns serviçais da casa ele está lá ele pode ver onde Jesus está Jesus também vê onde ele está e lá no meio daqueles de repente fica uma mulher assim da casa lá e como é e reconhece a casa mas eu acho que a mulher chega pra ele e fala oh senhor que triste você tinha tanta esperança que ele fosse imbecil não fica triste você acha que a mulher chegou assim eu não acho eu acho que ela chegou assim seu besta olha lá aquele você encheu a gente fala ele olha lá me deu e ele decou com a palavra decou conhecendo mas se o tempinho vem um outro que o reconhece novamente ele nega com palavras duras passa mais um pouco vem um terceiro que o reconhece ele nega pela terceira vez diz a bíblia com palavrões quando ele nega a terceira vez usando palavrões o galo quando o galo canta ele olha pra quem? pra Jesus Jesus olha pra ele e o que que estava no olhar de Jesus? eu já perguntei isso pra muita gente uma senhora disse assim olha havia tristeza no olhar de Jesus Jesus estava dizendo pra ele eu te falei você não me nega você é um fraco enfrentado não é isso que estava no olhar de Jesus se fosse isso que estivesse no olhar de Jesus ele teria ido se enforcar em pausinas o que estava no olhar de Jesus era eu amo você se não eu amo você é por esse fraco se não eu vou morrer e foi esse olhar de Jesus que sustentou a Pedro naqueles três dias terríveis antes da ressurreição e quando ele ouve falar que Jesus ressuscitou ele é o primeiro a chegar João veio correndo na frente mas ele passou o João o João parou na entrada e ele entrou lá pra dentro e viu os versões e tudo mais lá e aí a Bíblia relata que Jesus ficou quarenta dias com eles por que quarenta dias? para fixar neles a realidade da ressurreição Jesus esteve com eles de manhã de tarde de noite eles comeram com ele eles comeram juntos com ele eles viram a comida entrando pra dentro dele eles o abraçaram eles andaram com ele quarenta dias e eu quero terminar lembrando o último encontro que eles tiveram com com Jesus Jesus não ficou o tempo inteiro com eles naqueles quarenta dias e numa dessas ausências de Jesus Simão Pedro falou pra sua gente tô com saudade de pescar mas tempo que a gente não pesca aí mais outros seis foram também não como você ele era um líder e lá foram e lá foram eles pescados passaram a noite inteira tentando pescar alguma coisa e não conseguiam experientes pescadores pegaram ainda escuro madrugada ainda escura o estranho lá na praia grita pra eles pescaram alguma coisa que pergunta pra pescador frustrado terrível pescaram alguma coisa e eles dizem não não pescando nada então o estranho não sabia quem era o estranho diz pra eles assim então lancem a rede do outro lado gente daram um pouquinho eles eram experientes pescadores e eles não sabiam quem é que tava falando eu fico imaginando que um fala pro outro quem é aquele espertinho lá fora querendo assinar a gente a pescar deixa eu lançar uma rede tudo quanto é lado e agora ele fala pra gente jogar a rede do outro lado sai pra lá aí o mais paciente peraí gente peraí gente vamos vamos criar problema vamos aceitar a sugestão daquele moço lá pegaram a rede e jogaram o outro lá no bar e quase não conseguiram segurar a rede de tal quantidade de peixes aí João o mais íntimo falou é Jesus lá amando bem os peixes vieram pra rede aí quando Pedro ouviu isso ele pulou nada nem queria mais que de peixe pulou nada e foi pra praia quando chegou lá na praia Jesus tinha um fogo aceso e peixe na nasce nem precisava dos peixes deles e eles começam a chegar e eu fico imaginando daí a pouco chegam os outros com os peixes Jesus pega os peixes e também começa a assar aquele peixe na praça de madrugada cedo ninguém não consegue nem respirar direito o clima ali eles estão ali naquele momento asfixiados de emoção e de repente sempre os demais percebam Jesus pega no homem Pedro Pedro em água sai sai junto com ele pela beira da praia eu fico imaginando Jesus com a mão ele pode sentir o calor de Jesus Jesus pergunta vem junto o seu ouvinte se ama o filho de João ama a gente mais do que eles eles estão um pouco longe dos outros Jesus usou o verbo agape a língua grega tem quatro palavras para amor e agape é o amor mais sublime é o amor disposto a morrer pelo ser amado Jesus se perguntou assim se não de cabeça abaixo Senhor eu filéro-te filéro é o amor humano é o amor que ama o outro quando o outro é legal é o amor que ama em circunstâncias favoráveis é o amor que ama ou a máfia eles caminham mais um pouco eu imagino Pedro sendo desmarcado Jesus pergunta a segunda vez Simão filho de João os outros eles são mais longe amas-me mais que eles agapasse-me ele responde a segunda vez eu eu filéro-te eu gosto do Senhor silêncio caminho mais um tempo lá na frente Jesus pergunta terceira vez Simão filéro-se Jesus mudou a pergunta a nossa tradução assim entristeceu-se o que perguntou pela terceira vez sabe o que ele se entristeceu porque na terceira vez Jesus mudou a pergunta sabe o que Jesus estava perguntando Simão você só que lembra você não tem água você diz que morreria comigo o que ele responde agora eu pensava quando eu estava estudando esse texto ele ia dizer eu água qual Senhor sabe o que ele respondeu ele disse o Senhor dos sábados Deus Jesus os sábados que eu não te amo coisa na hora que ele vai fora eu não tenho água eu provei eu era iludido na minha espécie foi isso que ele respondeu na nossa tradução parece eu te amo é que ele estava usando outro isso aqui é quebrantamento e o que Jesus fez jogou ele fora Jesus disse agora está pronto passando as pessoas sabe quando ele ficou pronto quando ele viu a realidade e nele não tinha nada ele tinha que estar agarrado na vida em nós nós amamos os amados mas quando pisam no meu local onde sai o homem eu tenho que agarrar para que a vida dele se expressa através de alguém é isso que eu quebranto Deus Deus quer uma igreja de crentes quebrados só uma igreja de crentes quebrados pode experimentar avivamento real homens e mulheres estão aprendendo a tratar com seus pecados a serem reais a não fingirem espiritualidade existe um monte de estereótipos de espiritualidade na maneira de cantar na maneira de orar parece que as pessoas simulam uma espiritualidade a verdadeira espiritualidade tem que produzir a humildade real a verdadeira espiritualidade vai produzir a gente quebrada está diante de Deus assim eu dependo de ti para viver cada segunda minha vida é isso que o Senhor quer fazer nessa comunidade de discípulos para que rios de água rio fluam de nós porque ele vai multiplicar e vai sobrar doze cestos cheios de carótipos amém aleluia então vamos ficar de pé e vamos orar entregando nossas vidas totalmente na mão do Senhor ofereça-se como pão para ser quebrado deixe que Jesus o leve ao fim de você pai nós te agradecemos por estes dias que o Senhor nos abriu a tua palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações nós temos entendido que no teu reino nós gravitamos em torno do Senhor de forma absoluta dependemos de ti que esta comunidade de discípulos aqui possa ser uma comunidade quebrantada nas mãos do Senhor leva-nos para casa para vivermos intensamente esta verdade conectados na graça conectados em Jesus a vida de Jesus fluindo que nós possamos perceber o que Paulo percebeu logo já não sou eu que vivo mas é Jesus que vive através do meu corpo nós queremos permitir que o Senhor viva através de nós cada dia desta semana é isso que te rogamos em nome de Jesus Amém Amém uma boa semana pastor Deus abençoe os irmãos e eu passo a palavra Santo, Santo, Santo Deus Onipotente Senhor de manhã cantaremos Amém Amém Amém. 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 Amém.